Oi, tudo bem? Eu sou a Rosi Campos, eu fiz a Morgana, estou agora com 6.020 anos, com muito orgulho, porque fazer o Castelo Rá-Tim-Bum foi um grande presente que todos nós, atores, recebemos da TV Cultura. Eu tenho certeza que vocês se lembram e se lembrarão eternamente de todas as aventuras que nós vivemos juntos e que temos guardado nos nossos corações. Então, depois de 20 anos, vamos ter agora no MIS uma comemoração, é muito bonita, vamos ter os cenários, os figurinos e provavelmente a gente vai estar lá para receber vocês também, tá? Um abraço, sucesso sempre, 20 anos e muitos mais. Beijo!